Olá, eu sou a Ema. E eu sou a Soraya. E estamos aqui para vos apresentar o Shmushi Mushi. Os Shmushi Mushi são as mais amorosas e perfumadas esponjas borracha em forma de animal, para se apertar e voltar lentamente à sua forma original. Sim, são super fofinhos e cada personagem tem o seu próprio cheiro delicioso. Hum, que cheirinho! Eles vêm em embalagens super originais, em forma de frascos de leite, de doce e até de ketchup. Cada frasco é uma verdadeira surpresa. Traz um biberon, duas correntes, um melhor amigo, um Shmushi Mushi, uma etiqueta, um guia de colecionador e um atoco colante. E cada Shmushi vem acompanhado pelo seu melhor amigo. São todos Squishies, para apertar sem parar. Ema, vamos abrir alguns para ver a surpresa que nos vai sair? Sim. Temos oito Shmushies para colecionar. Olha, saiu uma Beauty Bunny, uma coelhinha que tem como amigo a torrada. A mim saiu uma Frankie Frenchie, que tem como amigo as batatas fritas. Vamos ver mais? O que é que será que tem dentro deste frasco? Preparados para mais surpresas? Olha, a mim saiu-me o Bubsy Bear, que tem como amigo uma fatia de bacon. A mim saiu-me a Kayleigh Kitty, uma gatinha que anda sempre com o seu pacote de leite. Boa, já temos a coleção completa. Quais são os teus favoritos? A minha favorita é a ovelhinha com o gelado. Eu tenho dois. É a Beauty Bunny, que o seu melhor amigo é a torrada. E o Frankie Frenchie, que o seu melhor amigo são as batatas fritas. Chegou a hora do lanche. É um Mega Pax Mushi Mushi com muitas surpresas. Uau! Esta divertida caixa vem com três temas. Hambúrguer, pizza e taco. São tão grandes e fofinhos. Cada caixa traz um Smushi Mushi grande, dois melhores amigos, três correntes, um autocolante e uma etiqueta onde podes escrever o teu nome. Ah, Soraya, e não te esqueças, estas correntes servem para pendurar os teus Smushis, por exemplo, na mochila ou então nas calças. Fica um máximo! Se quiseres saber mais sobre os Smushis, vai ao site da Concentra. Esperemos que tenham gostado. Até à próxima!